Pra que brigar com o seu bem Alguém que só te quer tão bem Ciúme é normal, todo mundo tem Mas tem que medir, nada que é demais faz muito bem Eu não seria capaz de trocar você Quero estar contigo até o envelhecer Turmes de conchinha com a minha neguinha Te abraçar quando o mundo te der medo Fazer do meu peito seu melhor travesseiro Sentir o cheiro bom que vem do seu cabelo Palma da mão Sentir o cheiro bom do seu cabelo Pode se entregar sem medo Pra que brigar com o seu bem Alguém que só te quer tão bem Ciúme é normal, todo mundo tem Mas tem que medir, nada que é demais faz muito bem Eu não seria capaz de trocar você Quero estar contigo até o envelhecer Turmes de conchinha com a minha neguinha Te abraçar quando o mundo te der medo Fazer do meu peito seu melhor travesseiro Sentir o cheiro bom que vem do seu cabelo Uh, 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 uh Sentir o cheiro bom do seu cabelo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Cheiro bom do seu cabelo